Bom dia, amigos. Há mais de 50 anos, nosso mestre e mentor Peter Drucker manifestou-se a respeito de uma situação específica e expressando seu ponto de vista sobre as eventuais possibilidades das grandes empresas conseguirem sobreviver em épocas de grandes mudanças. Uma reflexão e pensamento mais que apropriado para os dias que estamos vivendo e onde constatamos mega e poderosas organizações absolutamente atônitas, perdidas, desesperadas, trôpegas, sem saber se concentram ou alocam os melhores dos seus esforços, tempos, energia e investimentos no processo de desconstrução do passado ou se ignoram o passado e concentram-se como se possível fosse e exclusivamente no presente e no futuro. Situação, por exemplo, que vivem hoje os grandes bancos em todo o mundo, inclusive no Brasil, face ao ataque permanente, incessante, alucinante, insuportável das centenas de fintechs, talvez milhares. Nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker disse o seguinte Aos elefantes custa muito adaptar-se, já as baratas sobrevivem a tudo, vou repetir, aos elefantes custa muito adaptar-se, já as baratas sobrevivem a tudo. E é o que estávamos testemunhando antes do coronavírus. Bom dia e até amanhã.